Pois é, pessoal, estregou o tão ansiado dia. Ontem, dia 5 de outubro, venceu a concessão da Globo. Agora depende de Bolsonaro aprovar a sessão nova, se eles vão conceder novamente licença para a Globo funcionar. Vamos entender esse assunto? Essa notícia foi sugerida por Escalou Alouba, nascido no Bostil e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha só, no dia 5 de outubro, expiraram cinco concessões que são pertencentes à Rede Globo, à Família Marinho, que são os canais em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte e Recife. Para quem não sabe, a Globo, na verdade, a Rede Globo, são esses cinco canais, na verdade, são os principais, que são da Rede Globo mesmo. Os outros todos são concessões. Então, na Bahia, em Mato Grosso, Amazonas e coisa e tal, tudo é concessão. É uma outra empresa que tem lá, de uma outra pessoa, mas que faz parte da Rede Globo. A Rede Globo junta essas empresas todas. O que é da Família Marinho mesmo, da Rede Globo, propriamente dito, são essas cinco, as concessões dessas cinco cidades. Então, o que acontece nesse caso? Na época do Michel Temer, ele aprovou uma medida dizendo que as emissoras de rádio e TV poderão funcionar em caráter precário caso o prazo de concessão tenha vencido antes da decisão sobre o pedido de renovação. Ou seja, já naquela época, a Rede Globo conseguiu pressionar o Temer a aprovar esse decreto, que garante o quê? Que enquanto venceu dia cinco, em tese, já não tem concessão mais da Globo para esses canais. Não pode mais usar a Rede Globo, não poderia mais estar transmitindo. Mas, como tem esse decreto do Temer, enquanto não vier a decisão do Bolsonaro, os canais podem funcionar de forma precária. A Globo, sabendo disso, deixou para mandar toda a papelada, todo o requisito de renovação no finalzinho, poucos dias antes do vencimento. Porque agora o Bolsonaro, evidentemente, já deve ter uma equipe analisando a papelada toda. Se tiver tudo certo, segundo diz aqui o Fábio Faria, o critério vai ser 100% técnico, não vai ter critério político. Se tiver tudo ok, será renovado. Se não tiver tudo ok, não será renovado. Mas a coisa não é tão simples assim, tá? Porque os técnicos lá do Ministério das Comunicações estão avaliando a papelada toda, vão dar um parecer para o Bolsonaro. Com base nesse parecer, ele vai fazer um decreto. Ou aprovando a concessão, ou negando a concessão. A questão toda é, esse decreto ainda tem que passar pelo Congresso. Então, no final das contas, a decisão final da coisa toda será do Congresso. O Congresso que vai decidir se renova ou não a concessão da Globo. A concessão seria por mais 15 anos. Então, uma vez renovada agora, no próximo mandato do Bolsonaro, ele não pode fazer mais nada por muitos e muitos anos ainda. Então, talvez, talvez, só talvez, seja uma boa política para o Bolsonaro, caso ele vá cancelar essa concessão da Globo, deixar para dar o resultado bem perto do final do ano, para não dar tempo do Congresso alterar ou votar esse decreto ainda nessa legislatura. Na legislatura que vem, ele já vai ter a maioria ampla no Congresso. E daí, meu amigo, o pessoal da Globo vai ter que se preparar para procurar outro emprego. Eu digo isso, mas eu vou ser sincero com vocês. Eu espero que Bolsonaro não faça isso. Eu acho que isso daí não deixaria de ser uma forma de censura, uma coisa que pegaria mal para ele. Ele não ajuda em nada. Deixa a Globo falar. Ninguém mais presta atenção na Globo. Eu acho que o importante é isso. Deixa o mercado decidir. Esse negócio de dar patacada estatal para fechar a empresa é ruim. Vai ter um monte de gente demitida, um monte de gente perdendo dinheiro. Não acho positivo isso, não. Acho que ficaria ruim para a imagem do Bolsonaro. O que ele pode fazer para ficar bacana é deixar bem claro que ele que está decidindo desse jeito, foi técnico, analisaram lá e coisa e tal, e pronto, resolve o problema. Deixa os caras continuarem. Ninguém mais presta atenção na Globo mesmo, faz muito pouca diferença no final das contas. Dá para entender também por que o executivo da Globo ficou paparicando o Lula lá no debate da Globo, chamando o Lula para cá, chamando o Lula para lá, que ele quer. Ele quer não apenas, evidentemente, se o Lula ganhar a eleição, ele quer que o Lula renove isso daí, porque pode acontecer da renovação acabar se enrolando ao longo do ano que vem. Como ele também quer, mais do que isso, ele quer que o Lula derrube aquela cláusula de limite de 30% de investimento estrangeiro em redes de comunicação brasileiras. Por quê? Porque o que acontece, no final das contas, é que a Globo está quebrada, ela precisa de dinheiro. E se ela conseguir vender partes da empresa, pode ser uma maneira dela se capitalizar. E aquilo que eu falo sempre para vocês, eu torço pela Rede Globo, eu quero que tenha empresa, mesmo sendo concorrente, eu não torço para o canal de esquerda quebrar, para o pessoal falir, eu não quero não. Eu acho que o discurso bom é quando está todo mundo falando mesmo. Ah, eles falam muita merda, falam contra o Bolsonaro? É, falam. Deixa eles falarem, é muito melhor. As pessoas têm que formar a sua opinião de forma livre. Nada de dar patacada, de fechar televisão, fechar rádio. Esse tipo de coisa é coisa dos amigos do Lula, do Ortega, que faz esse tipo de coisa. Então, sinceramente, eu espero que isso passe, que Bolsonaro renove a concessão da Globo e que dê tudo certo no final. Mas dá para o Bolsonaro dar umas espizinhadas ali na Globo. Isso aí está do jogo, dar umas espizinhadas ali, atrasar o processo, ameaçar dar ruim, coisa e tal. Isso vale. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. E aí